Orar é muito importante para as nossas vidas. Devemos orar porque a oração nos aproxima mais de Deus. Nos fortalece e nos prepara para enfrentar as diversidades em nossas vidas. A oração é a arma mais poderosa que o crente pode ter. Orar é muito importante para a nossa vida espiritual. Orar é falar com Deus. A oração é uma conversa. Deus responde as nossas orações de várias maneiras. Quando oramos, estamos iniciando uma conversa com Deus. Para falar com Ele sobre o que estamos passando. E ouvir também o que Ele tem a nos dizer. Na oração, podemos contar tudo a Deus. Nossos sentimentos, nossas frustrações, nossas preocupações e até mesmo os nossos sonhos. Podemos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. E pedir a sua ajuda para as nossas vidas e também para a vida de outras pessoas. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. No vídeo de hoje, eu quero fazer a oração do perdão. A oração para você se sentir perdoado e perdoada por Deus. Tá bem? Vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Para você receber mais orações como esta e também mais vídeos derivados aqui do canal. Tá bom? Também curta, comenta e compartilhe o vídeo. Para mais pessoas terem acesso a este conteúdo. Tá bem? Vamos lá, então. Antes de iniciarmos a oração, eu quero ler uns versículos da palavra de Deus com você. Felipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo, Jesus. Então, iniciaremos a oração de hoje com estes versículos da palavra de Deus. Grandioso Deus, Deus de misericórdia, Deus mantenedor dos céus e da terra e também dos nossos fogos de vida. É com sabedoria, Senhor, que nós entramos agora na sua presença, para te pedir que o Senhor compadeça-se de nós, ó Deus. Pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Lavai-nos, ó Deus, de todas as nossas iniquidades, purifica-me de todas as nossas falhas. Porque eu reconheço os meus pecados diante de Ti, e tenho diante de mim as minhas culpas. Pequei contra o Senhor, e contra o Senhor, ó Pai, eu fiz o mal diante dos seus olhos. Assim é justa a vossa sentença e o vosso julgamento. Amareis, ó Deus, a sinceridade de coração, e fazei-me reconhecer de sabedoria no íntimo da nossa alma. Fazei-me, ó Deus, ouvir as Suas palavras de gozo e de alegria, e que o meu ser, ó Pai, estremeças com a Sua bondade. Desviai o vosso rosto das nossas falhas, das nossas culpas e dos nossos pecados. Purificai-nos, ó Deus, de todos os nossos pecados. Criai em mim, ó Deus, criai em nós, ó Deus, um coração puro, e fazei nascer dentro de nós um Espírito firme. Não quereis repelir de nós, ó Deus, a vossa presença, e não retire de nós o Seu Santo Espírito. Dai-me de novo a Sua alegria e a Vossa salvação, e sustentai-nos, ó Deus, com o Seu Espírito generoso. A minha alma se abre quebrantada a Ti, Senhor, e venha aos Teus pés em contrição, reconhecer que sou pó, e ao pó voltaremos, ó Deus. Que o Seu Espírito Santo venha sobre mim e purifica o meu coração. Eu oro a Ti para que a Tua presença seja o meu consolo neste momento de vergonha e tristeza. Venha sobre mim, ó Deus, também as Tuas misericórdias, ó Senhor, e a Tua palavra segundo o Teu coração. Senhor, são abençoados os imaculados, os que andam nos Teus caminhos e os que andam na Tua lei, ó Senhor. Bem-aventurados são aqueles que guardam os Teus testemunhos, aqueles que buscam de todo o Seu coração. Aqueles que não praticam a iniquidade nem a malícia, são estes os que amam os Seus estatutos e guardam os Seus mandamentos e andam nos Seus caminhos, ó Senhor. Eu sei que o Senhor nos ordenaste a guardar os Teus preceitos e a dar segundos os Teus caminhos, Senhor, mas por mais uma vez eu não consegui e falhei ao Te obedecer, ó Deus. Quem me dera os meus caminhos fosse sempre direcionados a guardar os Teus estatutos. Então não estaria eu agora tão envergonhado em confessar a minha falha. Tenho vergonha, Senhor, mas recorri a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor renove a mim, para que assim, ó Pai, eu não me sinta. Remove de mim a minha vergonha e esse desprezo. Ó Deus de misericórdia, eu oro pelo Teu Espírito, ó Deus, que Teu Espírito, ó Senhor, ore agora comigo e Teu Filho interceda por mim, ó Pai. Não deixe que minha oração volte vazia. Escolhi o caminho da verdade e do Teu caminho, ó Senhor. Os Teus juízos coloquei à minha frente, do meu orgulho, e a Ti vim confessar os meus pecados. Lida generosamente comigo, que sou Teu servo, para que eu possa viver e guardar as Tuas palavras e os Teus estatutos e a Tua verdade, ó Senhor. Ó Deus de misericórdia, eu pequei contra Ti, e somente contra Ti eu pequei. Ó Senhor, eu confesso as minhas transgressões. Tenha de piedade de mim, ó bom Deus. Eu te peço perdão especificamente por muitas vezes não liberar o perdão para aqueles que me pediram perdão. Te peço perdão, Senhor, por muitas vezes guardar rancor daqueles que têm a Sua imagem e semelhança. Te peço perdão, Senhor, pois tenho o coração pretificado e com dificuldade de liberar o perdão e de aceitar as dificuldades que sobrevêm sobre mim, ó Senhor. Te peço perdão, Senhor, pois sou uma pessoa de coração impuro e desmãos sujas, de mente impurificada, de pensamentos maldosos e de atitudes ruins. Te peço perdão, Senhor, pois o bem que eu tento fazer não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Sou pó, falho e pecador. Purifica os meus caminhos segundo a Tua palavra. Com todo o meu coração eu Te busco, ó meu Deus. Não me deixe me desviar os meus pés dos Seus santos mandamentos. Dai-me sabedoria para lembrar da Tua lei. Aquela lei que guardei no meu coração, ó Senhor, e que acabei perdendo durante a caminhada, para que eu não mais peque contra Ti. Abre-se Tu, ó Senhor, os meus olhos, para que eu possa contemplar as coisas maravilhosas que tem feito na minha vida, ó Senhor, e que ainda tem a fazer. Bendito és Tu, ó Senhor. Ensina-me os Teus estatutos, se eu apenas julgo-os ou conhecê-los, ó Senhor. Misericordioso és o Senhor. Deus, livra-me da tentação, porque eu não tenho forças para resistir. Sou um peregrino na terra. Não esconda da Tua face da minha, ó Senhor. As Tuas mãos me fizeram e me formaram cuidadosamente, como um verdadeiro pai. Como um filho, quero aprender dos Teus estatutos. Dai-me entendimento para que eu possa entender os Teus mandamentos. Perdoa-me, ó Senhor, por tudo que cometi de errado, hoje e sempre. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E bendita seja a Tua lei, agora e sempre. É o que nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, creia na sua vitória, em nome de Jesus. Novamente, eu peço a você que colabore com o canal, inscrevendo-se, ativando o sino das notificações, para receber mais orações como esta, e mais vídeos derivados aqui do meu canal. Tá bom? Para você se sentir ajudado, fortalecer a sua vida espiritual e a sua amizade com Deus. Tá bem? Deus abençoe sempre a sua vida.